Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, Justin Bieber revela que Diri queria Billie Eilish E Phineas quase cedeu Veja essas informações aonde Justin Bieber inclusive há tempos atrás chorou Na entrevista falando que ia proteger Billie Eilish E agora com a explosão do caso Diri, novidades Dizendo que o Diri queria cuidar da carreira da Billie Eilish E que quase convenceu Phineas, que é produtor e empresário da Billie A ceder, a fazer o mesmo contrato que a Pet Malete e o Scooter Brown Deixou o Justin com o Diri, não é? Que o Justin tem medo da mãe e do Scooter serem presos E veja essa informação E curioso que o Diri não conseguiu E se aproximou da Billie mesmo assim Sentou-se no evento até recente ao lado da Billie e do Phineas E disse que o Phineas não sabia de nada Que o Justin contou tudo pra ele E o Phineas começou a dizer não pro Diri Dizendo que não, não precisava cuidar Mas desde que Billie era de menor Diri queria cuidar E vocês sabem, segundo as informações que tem sido reveladas Como é o cuidar do Diri Na verdade não é cuidar coisa nenhuma É abuso Como ele teria feito com o Justin E eu acho que nesta altura Não tem mais dúvidas nenhuma De que esse abuso de fato aconteceu Porque o Justin é ameaçado, é coagido E o Justin Bieber protegeu o Billie Eilish Entrou na frente Até mesmo desafiando o Diri Porque o Diri já sabia que o Justin Estava atrapalhando o agenciamento dele Em relação a Billie E segundo informações surgiram até ameaças Que já haviam sendo feitas Eu comentei anteriormente O Justin preso em contratos com o Diri E, mas Justin Não aceitou Essas ameaças do Diri Proteger o Billie mesmo assim Eu acho que isso começa a explicar Porque o Justin cancelou turnês Porque o Justin terminou a parceria Com o Scooter Brown Dedinhos de quem por trás Prejudicando a carreira de Justin Bieber Do Diri, é claro Nós vamos continuar acompanhando Eu recomendo que assistam os vídeos anteriores Aqui no canal E nos sigam nas redes sociais TikTok e Instagram E nos sigam nas redes sociais